Aprendi que tudo belo tu fazes em seu tempo, em seu tempo Toda afronta e humilhação não se comparam com a glória que há de ser revelada a mim Quando eu chorava e me derramava, Deus livrou-me da amargura Liberou milagre, alta madrugada, fui a gracia, tu eu vi Tua mão agir, teu zelo e teu amor por mim Deus, ele deu amor por mim